Meu amor, eu não tenho a menor dúvida Que você vai ficar uma deusa Não, não Imagina que eu vou mandar foto De jeito nenhum, amanhã você vê Tá bom A Déu tá te mandando um beijo Outro, tchau Tá ansiosa Imagina, queria que eu mandasse foto pelo lápis Imagina E eu não falei da cascata de plumas Imagina, olha ali Estão espiando o nosso ateliê Que fofo Eu sou o Theo Eu sou o Rob Nós somos estilistas Mega famosos No mundo fashion E queremos falar com você empresário Noiva, noiva, aniversariante Debutante Mãe de debutante, assessoras de festas Enfim, você que está organizando uma festa Um evento corporativo Empresarial, social E quer que esse evento seja marcante E tenha um diferencial Seja um sucesso retumbante Aham, meu amor Nós temos tudo na medida exata Para deixar sua festa Assim, um luxo Virar um acontecimento do ano Um deslumbre Olha, nós vamos nos apresentar Como personal style E vamos espalhar glamour, elegância e beleza por todo o ambiente Sempre falando do look das convidadas, mas elogiando Sim, dando dicas preciosas de etiqueta Como usar um salto alto, acessórios, aquela bolsa maravilhosa que você tanto gosta E olha, vamos cortar de vez aquelas poses cafonas E fora de moda Na hora das fotos Não, gente, é muito glamour na foto Naquele belo alvo A gente ajuda os fotógrafos Não se preocupem Aliás, nós fazemos a recepção dos convidados Circulamos entre as mesas Fazemos aquela dancinha na pista de dança Ah, tive uma ideia Ah, nós podemos fazer um desfile com as convidadas As caçóis As meninas colocando um luxo Aquele carão, aquele corpo O delito na passarela, gente Com tudo isso, vocês correm sério risco É verdade Se nós estivermos no seu evento Se você contratar a gente É Você corre o risco de virar a capa das principais revistas da cidade Do país Do mundo Então corre Viu o nosso trabalho aí? Que a gente tem muito trabalho aqui Daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Tchau Então, vamos Que a gente tem muito trabalho Obrigado Muito bom Muita gente Que a gente tem muito trabalho Legenda Adriana Zanotto